Shalom Adonai, esse é o suco de uva com pó de diamante e pó de ouro, são sinais e maravilhas da presença do Senhor. A palavra do Senhor diz em Lucas 22,20, depois da ceia Jesus tomou o cálice de vinho e disse esse é o cálice da nova aliança, confirmada com meu sangue, que é derramado com sacrifício por vocês. Eu oro para que o sangue de Cristo derrame sobre sua vida, em nome de Jesus. Que você que está com enfermidade seja curado agora, em nome de Jesus eu decreto a sua cura. Você que está com problema, que os problemas sejam resolvidos em nome de Jesus, que Deus os abençoe. Compartilhe esse vídeo em nome de Jesus e deixe o seu like. Forte abraço.